Boa noite, Mota. Boa noite a todos que acompanham a Boa Noite Cidade. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pelo espaço que o senhor está cedendo para a gente divulgar que amanhã é sabadão, o dia do Vale vai em alerta com muitas informações na sua televisão. Amanhã você não pode perder, Mota. Olha, dois. É um casal, na verdade, e o maior. O casal de menores adentrou a uma mercearia, só que eles não tinham conhecimento que o proprietário morava nos fundos e ouviu às 5 da manhã um barulho de mercearia. Ele foi averiguar. O casal de menores estava no interior e fora, fazendo a guarda. Vigia o maior de idade. Aí ele surpreendeu os ladrões, ele só deu linha, mas deixou para trás esta mochila aí, com esta sandália aí, sei lá, chinelo, essa coisa aí. Mas um fedor de chulé danado. Ei, menina, vai estar bem. Estava um fedor de chulé danado, rapaz. Estava fedendo um chulé danado. Abandonou no local essa bolsa aí, Mota. Olha dentro da bolsa, o tênis, faca... O tênis não, aliás, chinelo fedido aí, faca e uma chave de fenda que foi utilizada para praticar o arrombamento. Tenente Tiago, foi ao local com a sua equipe da Polícia Militar e nos passa as informações. Foi acionado aí pelo proprietário do estabelecimento. Ele ouviu barulhos ali durante a noite. Checando ali, tinha duas pessoas, um casal ali, tentando entrar no estabelecimento e mais um cuidando da porta de fora. Se evadiram do local e abandonaram uma mochila com alguns objetos, sendo que a equipe da Polícia Militar encaminhou essa mochila aí para a delegacia, para as providências cabis. Tenente, a gente tem observado nos últimos tempos que em Jandai diminuiu a onda de furtos. Isso aí, tenente, é resultado dos patrulhamentos e das abordagens? Sim, André. A gente empenha aí as equipes da Polícia Militar, tanto a RPA quanto o OTAN, nas abordagens. Isso aí diminui a questão dos furtos. Também com a nossa equipe de inteligência, a gente consegue cumprir mandados de prisão abertos aí de pessoas que estão moradores em Jandai ou que estão passando pela região. Isso aí ajuda a diminuir os crimes e aumentar a sensação de segurança aí para a nossa comunidade. Então, este é o Tenente Thiago falando em relação à ação ousada desse trio que agiu na região de Jardim Santa Helena, ali próximo à Vila Rica, só que eles não levaram nada, ainda perderam, né, esta rasteirinha, chinela, sei lá, esse troço fedido aí e perderam a mochila com os seus materiais de trabalho alheio, né? Parabéns à Polícia Militar que foi rápida local. E olha, graças a Deus, não fizeram mal algum, Mota, ao proprietário da mercearia, né? Foram surpreendidos. Não teve aí prejuízo em mercadorias, mas ficou o prejuízo aí na porta porque acabaram danificando. Amanhã, das 11h ao meio-dia, Vale o Devaí em alerta com muitas informações na sua televisão. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e obrigado pelo espaço.